Vamos repercutir três casos registrados em um mesmo bairro e no mesmo dia. Dois homens se envolveram em um tiroteio no meio da rua no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Ó, a imagem lá, ó. Tá que atira, hein? Uma câmera de segurança, essa aí, registrou a ação, né? Os dois pularam no rio, esconderem uma mata e não foram localizados. Um revólver foi apreendido. É o Miguel que vai contar. Eu vi a imagem ali, Miguel. O povo atirando, correu, pulou na água, sumiu. O que você tem sobre esse caso? Boa tarde. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco por esta edição. Pois bem, né? Este caso movimentou o bairro Santa Rita na noite de ontem. Pois bem, de acordo com o boletim de ocorrência, esse ataque, esses tiros efetuados contra uma residência, seriam uma forma de retaliação. Isso porque uma testemunha, que é proprietária da residência, contou para a polícia militar o seguinte, um parente dela teria furtado a bicicleta de uma pessoa e essa pessoa teria agredido o suspeito. Ainda consta no documento policial que o suspeito teria envolvimento com a gangue no bairro Santa Rita. E por causa disso, alguns integrantes estariam ameaçando a pessoa que agrediu o suspeito. São informações que estão no boletim de ocorrência. Porém, ontem à noite, essa testemunha disse, na testemunha disse que esses dois homens que aparecem aí nas imagens, passaram pela rua e minutos depois começaram a atirar contra a residência. Eles estão bem na esquina efetuando os disparos contra a casa. Eles saem, depois voltam e efetuam outros disparos. Pois bem, após a ação criminosa, os dois homens foram para uma outra casa. Aí a polícia militar foi acionada e, quando a polícia chegou, os dois correram para o quintal e acessaram o Rio Doce. Os dois pularam no Rio Doce, mas a arma, que segundo a polícia utilizada no crime, foi deixada para trás. Esta arma que a gente vê aí nas imagens. Portanto, os trabalhos ainda continuam para localizar os dois envolvidos que já foram identificados. E só confirmando a informação que está no boletim de ocorrência, tudo isso seria uma forma de retaliação. E, claro, qualquer novidade, qualquer informação que a população tenha acerca desses dois homens que atiraram contra o imóvel pode ser repassada pelos canais oficiais 181 e 190, Nico. É, está dada a informação, a polícia já sabe de quem se trata, né? É aguardar o momento aí para chamá-los a responder sobre essa ação, né? É, no meio da rua, né? Vai que acerta alguém. Olha lá, olha lá. Eles vão chegar lá na pontinha da esquina, no óculos do vídeo da sua casa. Olha lá, olha. Eu só não reparei se os dois atiraram. Parece que é só um que está atirando, né? Aí depois a imagem segue lá, o diretor. Eles vão correr para a parte de baixo lá, ó. Aí eu não sei o que aconteceu, que está atravessando e começa a correria. Lá no alto da imagem, lá embaixo. Tem gente olhando lá, lá na esquina, lá embaixo, ó. Ó, no alto da imagem, ó. Ó, tirou mais. E o outro, estava andando, aí começa a correr, porque deve ter acontecido. É, eles estavam juntos, aquele ali. Obrigado, viu, Miguel? É, o assunto é com a polícia. A imagem é só para ajudar, né? Ajudar a encontrá-los. Ajudar a espada. Ajudar a espada.